Tá, último vídeo, eu vou tiquei, eu não sei. Eu vou... Fechar com o rapaz. Eu vou fechar de quei, mano? Fechar de dragão, velho. Vai lá então, dragão. Se forem os mesmos caras, eu mio, não é? Não. Ah, sou de The Cat. Outro lado do cara. 3, 2, 1, brawl! Nossa, já tô como? Tá bem, amarelo. Não. Ô... Você tem medo de combar, mano? Parceiro. Meu Deus, eu tô muito concentrado pra tá fazendo besteira. Você só faz besteira, gente. Foi mal! Ai, ai! Nossa! Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Essa partida aqui... Tá uma lama. Tá osso, tá osso. 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 Ah... Ih, olha lá. Tá, achei que vai... Meu Deus, mano. O cara é... Inatingível. Tá que nem mortal. Inatingível. Eu não consigo acertar nada nele. O cara sempre tem um dodge. JV, mata essa... Por favor. Tô tentando. Vai lá. Meu Deus. Agora que eu percebi que tem três catars na partida. É muita catar pro meu gosto, mano. Três catars as partidas aí se quer, hein. Nossa, o cara sempre tem um dodge, mano. É incrível. A catars da aço, ele é melhor que a minha, mano. Vou chorar. Eu vi, você apanhou agora, hein. Parece eu a partida inteira, só apanhando. Mas meu machado é mais poderoso, fica aí. Por quê? Por que você fez isso comigo? Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. O que você fez isso comigo? Uh, isso é meio pequeno. Yikes. Nossa, encostou, velho. Arrabala. Vejo o que, avô. Você vai morrer. Boa nada. Nossa. Toma. Tô vivo, tô vivo. Morri. O cara tá dominando. Nossa. Matei o Luci. Então vai ter que matar ele de novo. É, eu sou literalmente uma falha. Eu sou uma falha. É saco de me dominando. Meu Deus, Jotado. O que tá acontecendo? Tá vivo ainda. Tô montando. Guimpa. Yes! Matei o Luci. Dá um sig. Dá um sig na Edge, mano. Dá um sig na Edge. Na Edge. É na Edge. É só na Edge. É só na Edge. É de boa, é de boa. É de boa, é de boa. Tô de boa, tô de boa. Eu confio. Eu tô com parola lá. O Jotado entrando em desespero. Vai, Jotado, pelo amor de Deus. Dá um sig na Edge. O que é isso? Não. Isso não é uma down sig. É assim, é assim que eu morri. Nossa, Jotado. Já sabia que você tivesse pedido, mas... Ah, ah, ah. Mais suminuto, Jotado. Ah, ah. Mais suminuto. Não, aí você tá pedindo demais. Você quer que eu viva? Você quer que eu sobreviva? Não, não, não. Impossível, impossível. Chega, chega desses caras. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Esses caras, véi. Meu Deus, é medo. Ela deu dois, eu... Eu não vou conseguir contra os more decks. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Nós dois juntos morremos pra ele, mano. Ih, eu tô levando um ponto, morrendo. É, pois é. Nós dois juntos morreu pra ele, né? Uma realidade triste. Ê! Ai, ô. Não. Boa! Tô falando que eu tenho signo essa porra, mano. Tô falando que eu vou usar no signo essa porra. Jotado ficou como? Exaltadíssimo. É óbvio. É o que eu sigo, é o que é. Jotavid, eu encerrei. E eu tô sem meu machado. É, olha o que acontece quando eu fico sem meu machado. Cê toma. Cê só toma. Ai. Yes, a lida. Ai, ai. Ai. Tá vivo aí, tá vivo aí. Ele voltou, ele voltou, mano. Ele tinha se matado agora. É isso. Nossa. Eu me matei. Nossa. Yes. Abriu e matou, fiquei de boa, fiquei de boa. Não matou, velho. Esse cara não morre. Não se não matou, velho. A verdade é que tá imortal, velho. Aê, morreu pra dar o signo. Quem morre pra dar o signo do Ray, velho? Só quando você tá com a vida extremamente preta. Mano, eu tô lagando. Olha o cara. E aí, Jotavid. Como é que foi a sensação? Foi ótimo. Suatista, mano. É. Foi suave. Nossa, ainda tem mais uma vida. Não vou te proteja, não. O cara me leu. Não, não, não. Sai daí, sai daí. Sai daí. A gente já passou por essa situação antes. Eu acho que eu quero chorar. Acho que eu vou ali no canto. Acho que eu vou pra um canto chorar em posição fetal. Ué. Você se matou? Eu me vou, eu laguei, eu laguei. Não. Socorro, socorro. Corre, Jotavid. Corre, meu Deus. Esse merdex, velho. Eu não aguento mais esse merdex. Mano, eu tô teleportando de lá tudo, mano. Meu Deus, Jotavid. Não. Fica de boa, fica de boa. Ele me salvou, mano. Ih, ele tá com medo de mim na head lagado, hein. Na head lagado. Ele não sabe que você tá lagado. Tchau, tchau, tchau. Ah. Nossa, mano. Que triste, que triste que eu tô. Eu tô bem triste, mano. Eu tô full lagado, velho. Bora, última. Mano, como essa é a última, mano. Essa é a última. Eu não quero saber. Eu não quero saber de brincadeira mais, tá bom? Eu quero saber de brincadeira. Ah, então bora. Então bora de random. É isso. Ih, pegamos outros caras, mano. Ah, finalmente, né. Já era a hora. Não aguentava mais. Aquele merdex. 2, 1, fall. Ai, quase foi ver um GP na cara. Meu Deus, eu não tô conseguindo fazer nada. Meu Deus, eu fui humilhado. É a hora de... É a hora de neutral air, já tá vendo? É, mano. Ai, ó. É spamar neutral air que tá certo. Já tá vendo só neutral air, velho. Ai, ai. Nossa, se eu tivesse acertado, hein. Tudo te conheceu. Eu não. Eu também adiante ele. Mata. Boa. Mata, maluco. Acaste é imortal. É isso. Fazer umas 15 neutras figs. Uma pegou. Pelo menos uma tem que pegar. Que isso? Meu Deus. Morri. Não, tô vivo. Deu nada. Tô vivo sim. Ai, meu Deus. Morri. Morremos. Esse double knockout aí foi triste. Famosa... Sidesick de cast. Meu Deus. Agora os cachos do lado da rua tão latindo. Daqui a pouco os seus vão começar também. Aí é um problema. Sim, sim, sim. Aqui os cachos é tipo... E também... Tipo, passam mensagem, tá ligado? Mano, larga essa Rocket. Pelo amor de Deus. Eu não consigo fazer nada de Rocket. Eu não tenho nada contra Rocket. Eu só sou ruim. Ah, mas esse cara destino o Rocket. O que você fez? Não sei. Eu tenho 10 anos que eu ia ficar pegando a arma. Fiquei confuso. Meu Deus, essa Val. Ela mexe comigo. Fui de boa. Salve aí. Como assim? Olha o cara. Tá querendo me combar, mano. Quase te vi sendo disparado. Tchau. GC não é o que eu sei. Não conseguiu. Você nem me ajudou. Se eu fosse ajudar o cara ia me dar um GP na Rocket. Não ia nada, mano. Ah, ah. Os caras estavam sem assadinho pro meu gosto. Ele não morreu. É de rápido. Deu um circo. Agora ele morreu. Ganhando pelo menos uma. Pelo menos uma no vídeo, mano. Que tristeza. Não pegamos um airdex e ganhamos. Triste fim.